Sempre fui do gueto, sonhava em tão xj, mas nunca tive condição Fazer minhas oração, que um dia podia ter fé de chegar lá E uma goma para a rainha eu poder comprar Ao passar dos tempos no talento em mim despertou Falei pra Deus, quero ser um grande cantor E eu te mando um aviso, siga seu coração Nesse mundo perdido ninguém estende a mão Se tem disposição de uma melhora pra coroa Mas ela fica triste em ver você na boca Pegando as peças, toando um baseado Menor sai dessa vida, você tá todo errado Já pensou sua coroa chorando do seu lado Cê lamentando pelo filho, não caminha errado Misty gigante, manda o papo, é pra tu escutar Sai, desce, luz alta e tu quiser prosperar Ah, ah 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 Sempre fui do gueto, sonhava em tão xj, mas nunca tive condição Fazer minhas oração, que um dia podia ter fé de chegar lá E uma goma para a rainha eu poder comprar Ao passar dos tempos no talento em mim despertou Falei pra Deus, quero ser um grande cantor E eu te mando um aviso, siga seu coração Nesse mundo perdido ninguém estende a mão Se tem disposição de uma melhora pra coroa Mas ela fica triste em ver você na boca Pegando as peças, toando um baseado menor Sai dessa vida, você tá todo errado Já pensou, sua coroa chorando do seu lado Cê lamentando pelo filho, não caminha errado Miss gigante manda o papo, é pra tu escutar Sai dessa ilusão, se tu quiser prosperar Pegando as peças, toando um baseado menor Sai dessa vida, você tá todo errado Já pensou, sua coroa chorando do seu lado Cê lamentando pelo filho, não caminha errado Miss gigante manda o papo, é pra tu escutar Sai dessa ilusão, se tu quiser prosperar Vem, será, seja... A ver, será que vai dançar A ver, será que vai dançar Legenda por Sônia Ruberti